Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais nem Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim? Eu tá comigo! E quem é que vai me abraçar? Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Todo mundo! Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em mim E nunca mais vou amar Não quero me machucar Não quero me machucar Pra dar amor no coração Todas estão vazias Todas estão vazias sim Tudo vai virar soledão Se eu sobreviver em mim Se eu sobreviver dessa dor E não tem Se você me deixar Se você me deixar Não quero sobe no ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Amar com você Me pedindo pra não chorar Como é que é? Quando a saudade bater Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Só vocês! Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em mim E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor no coração E enfim Se você me deixar Não quero sobe no ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz E me entregava feliz Era o momento de amar com você 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 Transcrição e Legendas por Query